O Pedro de Amaral recebeu já botando a bola pra reposição. Web Rádio de Lusiana, todo mundo ligado, curtindo com a gente. As emoções de Lusiana e Operário lá do Mato Grosso. A você, o Facebook e a página AA Lusiana. Isso mesmo, Associação Atlética Lusiana, aquele abraço. Vem descer do Amaral, com ela lá pela direita, bateu o Lido, o FIA GOOOOOOOL! 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 Que colasso, que lindo colasso! Ele recebeu a bola dentro da grande área, um lindo lançamento. Bateu de bicicleta, pedalou, foi de bike, função! GOOOOOOOL! Que lindo jogado! Um golaço esse que vai entrar pra história do Cerro Lago. Ele foi lá, conferiu. O garotinho tem nome. E aí Obrigado.